Oi! Hoje é a resenha do conto Caixinha de Música de Caio Fernando Abreu do seu livro Morangos Mofados, no nosso projeto Contos do Meio Dia. Como se estivesse com a cabeça inteira dentro d'água e alguém começasse a tocar realejo na beira do rio. Pequenas bolhas de som explodiam-se em choque contra seus ouvidos, nota após nota, até formasse também por dentro aquela melodia tão remota e lenta que parecia ver não mais da margem, mas do fundo, onde haveria, quem sabe, pedras verdes de limo, peixes coloridos, conchas, estranhos vegetais entrelaçados. Assim começa Caixinha de Música de Caio Fernando Abreu, que conta a história de um casal, marido e mulher, em plena madrugada, ali no escuro do quarto, onde esta mulher justamente está sendo tragada de um sonho bem fantástico. Isso que eu descrevi agora há pouco. Isso por conta de uma insistência de uma musiquinha vindo de uma caixinha de música que seu marido fica realimentando a toda hora, rodando lá a manivela. E não tem outro jeito, né? Ela precisa se levantar um pouquinho ali na cama e tentar conversar com ele, porque ele está tendo mais uma daquelas crises, pelo jeito. Ela tenta puxar assunto enquanto começa a fumar um cigarro e aponta lá do cigarro, alimentando aquela escuridão com um pontinho vermelho de luz. Mas o que resulta disso? Será que essa conversa vai se iniciar ou não? Bom, eu não vou contar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. É claro, assim que a gente começa a leitura, a gente está totalmente dentro dessa parte onírica do conto. A gente fica pensando, tá? Agora ela está acordando, então o texto vai ficar mais pé no chão, mais realista. Mas não é isso que o Caio Fernando Abreu nos entrega logo em seguida. Na verdade, ele não faz questão de explicar exatamente como que é aquele cenário onde aquela história está acontecendo. Demora pra gente perceber que é o quarto do casal, que eles estão no escuro, que é bem alta a madrugada. E também, por exemplo, que o único ponto de luz é o tal do cigarro aceso. E outra referência que ele tem, que é a sonora, é da caixinha de música. Ele demora, demora, e isso até que deixa o texto um pouco meio cansativo, porque a gente não sabe exatamente qual é a história que ele está querendo contar. Quer dizer, a história que ele está querendo contar é a de sempre, a incomunicabilidade entre as pessoas, principalmente as pessoas que se gostam. Aliás, a gente também demora a perceber que é um casal que já foi feliz um dia, né? Mas parece que está um pouco meio complicado a situação. Sem querer dar spoiler, claro, a gente também fica pensando que essa situação ali, de ela ter sido acordada e ele também já ter acordado, vindo também de um outro sonho, embora ele chame mais de pesadelo, talvez, a gente precisa saber, isso vai ter um fim ou não vai ter um fim? Pois é, enquanto a gente não tem essa sensação de que aquilo vai ter uma conclusão meio interessante, o texto fica, sim, cansativo, talvez fraco. Mas até que, a partir justamente que o homem começa a contar para a mulher sobre o seu sonho e ela começa meio que traduzir, ou tenta traduzir, aí sim que a coisa começa a ficar, sim, interessante. E a gente pode dizer que, na verdade, é uma primeira virada aqui desse texto. Digamos que a interpretação, que um dos dois, não vou dizer qual é, porque senão é spoiler, né? Faz sobre o sonho do homem, a gente pode dizer que, tá, o texto começou, a gente tem uma história aqui para acompanhar. Também a gente fica na curiosidade, será que teremos também uma tradução para o sonho dela? O sonho dela a gente já começou logo de cara, né? O sonho dele vem depois. Tem uma tradução dos sonhos. Qual é? Aí também eu não posso dizer porque, aí cai no desfecho da história. E sim, depois daquela primeira virada, a gente acaba descobrindo que uma segunda também está para acontecer. E sim, quando ela começa, literalmente, o texto acaba. Mas acaba em grande estilo e você fica até de queixo caído, porque é uma baita de uma reviravolta, que deixa tudo... Ah tá, agora entendi tudo o que estava acontecendo desde o lá do começo. E aí a gente chega à conclusão que sim, tem texto que demora para ele começar a engrenar, demora para começar a se explicar. Algumas vezes o próprio autor não tem intenção de explicar para a gente o que ele está querendo dizer exatamente no texto. Alguns outros contos que a gente viu do Caio Fernando Abreu aqui nesse livro, Morancos Mofados, vai meio por aí. Ele não fazia muita questão de deixar tudo explicadinho para o leitor. Mas, até que aqui, sim, a gente tem um desfecho bem claro e preciso. Veio que ele sobe até um pouco aberto. Mas a gente sabe qual é a conclusão disso tudo. E é por isso que a gente fica, como eu disse, de queixo caído. Bom, pelo menos eu fiquei. Eu acho que todo mundo que lê esse texto vai ficar assim também, porque ele é muito bom. Com certeza, caixinha de música de Caio Fernando Abreu vai agradar a todos e é por isso que eu atribuo para ele cinco asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, mais uma resenha de Morancos Mofados de Caio Fernando Abreu. Mas antes, já tem resenha, a primeira de Amores Risíveis de Milan Kundera. Mais um novo livro aqui no nosso projeto Contos do Meio Dia. E, claro, enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado resenhas de outros contos também aqui do projeto. E até mais!